Nem conseguiram tirar esse lixo todo que está em cima, conforme fizeram comida, conforme deixaram as tigelas que tiraram comida na isleira, deixaram aí em cima. Quem fez isso eu não sei, você que está aí, então perguntar-me quem fez isso. Acordei agora hoje. Agora eu chamo a manceta, serviço, já não encontraste, como é que você que acordou vai saber que aqui tem comida? Antes já encontrei porque acordei agora. Como é que você vai dizer que aí tem comida? Não, não é, não é, não é. Parei. Até dois minutos. Bem-vindo, bem-vindo. Seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, Rádio Agostinho Neto. Se tu ainda não és um inscrito do nosso canal, por favor, subscreva. O nosso canal está apenas com 10 inscritos. Isso mesmo, 10 inscritos. Então subscreva já. Deixa o teu like para que o YouTube possa recomendar esse vídeo para outras pessoas e termos mais inscritos. O objetivo desse canal é tornar o nome do primeiro presidente da Angola único nessa geração em que a internet está a cabo da história. Tu que estás sentado a ver esse vídeo e vives em Angola, ou em Portugal, ou em Moçambique, ou em Santo Amé, tu podes ganhar um iPhone 12. Isso mesmo, o canal está da 4 iPhones 12 para as pessoas que seguirem o perfil que está no primeiro comentário. No primeiro comentário tem um link. O link é de um perfil do Snapchat. O perfil é do nosso patrocinador. Sigam o perfil do nosso patrocinador e enviem um e-mail para esse e-mail que está passando na tela para saberem o que é necessário. O resto das informações obterão no e-mail e no perfil do nosso patrocinador. O link se encontra nos comentários. Tudo o que tens que fazer é, logo que o vídeo terminar, vai nos comentários. No primeiro comentário tem um link. O link é de um perfil do Snapchat. O perfil é do nosso patrocinador. Siga o nosso patrocinador porque lá terão mais informações e envia o teu nome e o nome do teu país para o e-mail que está na tela. Sem falar muito, vamos lá continuar com o nosso vídeo. Espero que subscrevas e que deixas o teu like. Subir as linhas, curtir a saída de bola, portanto da primeira linha daqui para o Brasil. Bob! É como está? É subido. Ok. Um. É o que Sunday che saiu. Se dê o LinkedIn que nos feedseste a 2000. Tem jaque e te dizem queわalheu. O que é isso? Não, boa parte do nosso não. É será que também não. Porque estamos pagamento do nosso site. O que será? É serơ de formato. Hoje, a menos toda a espina é pra mim. A gente dá uma espéita e não mora. Não, 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 não. O que é que eu vou fazer? Vamos lá, mexer, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 O vasilhão não tem nada a ver porque o vasilhão tava aí pra ensarver. Serviram, se pode lançar essa mãe rota, a boca que é rota, deixaram aí tudo. Cato, nem gordura ali. Daquela hora fala, sabe o que fazia mim pra? . . A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Eu gosto das coisas dela, mas ela... Se tu chegaste até aqui e ainda não subscreveste, por favor subscreva, a tua inscrição é mesmo muito importante. Assim que esse vídeo bater 500 likes, a segunda parte estará disponível. Então, deixa teu like para que a segunda parte saia, completa e ainda com mais conteúdo. Essa é a rádio Agostinho Neto, o meu canal e o canal de todos os angolanos. Tamo junto, até o próximo vídeo. Subscreva.